Mas a mais nova de todas é a manga, né? E o que me deixou tão frustrada, tão indignada, que eu cheguei a postar até no Reels hoje, é porque, assim, gente, é a grosseria da pessoa, né? Então, assim, a gente tá lá disponibilizando receitas, disponibilizando todo o nosso tempo, todo o nosso conteúdo, tudo que a gente sabe, a pessoa aproveita o que quer. E daí, na hora que a gente tá investigando, conversando ali, vocês viram na mensagem, ah, como eu posso te ajudar? Por que que o Pet Chef Pro não supriu as tuas expectativas, né? Isso ajuda a gente a melhorar também. Ah, meu veterinário falou que manga não é bom, então é isso, tchau! Poxa, gente, como assim? A pessoa daí bloqueia depois, sem nem dar a chance da gente esclarecer aquilo pra pessoa, porque eu não tô nem aí pra pessoa, eu tô aí pro cachorro dela, né? Eu quero que se ele gosta de manga, ele possa comer manga, coitadinho? Enfim, fomos bloqueadas sob essa justificativa. Então, assim, gente, claro que a gente não perde a nossa energia com casos assim, mas eu gostaria de compartilhar, porque é só conversar. Se você tem alguma dúvida, é natural, né, gente? Porque é muito novo. Nossa, mas eu não tenho certeza se pode da laranja. Quantas perguntas a gente recebe assim? Pode, 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 pode. E a gente nunca explica pode, simplesmente. A gente fala o porquê que pode e o porquê que não pode, né? Então, é isso aí. E a manga, nossa, eu nunca nem tinha ouvido falar da manga, gente. É uma coisa, assim, que não faz nem sentido. Fonte de fibras naturais, fonte de vitaminas naturais. As frutas são extremamente saudáveis. Pra cães é muito melhor o teu cachorro que come ração comer um pedacinho de manga do que comer um bifinho industrializado. E o mesmo veterinário que diz que manga é tóxico, vai dizer amém pro patê cheio de conservante, né? Não, pera, te passa mal, tô um patezinho aqui. Ai, gente, olha, eu não me conformo com esse tipo de coisa.